O Espaço Regional Olá pessoal, nesta aula vamos estudar a dinâmica do espaço brasileiro procurando identificar o desenvolvimento do espaço e as especificidades dele no que diz respeito à localização industrial e à distribuição da produção. Para isso, precisamos analisar o nosso território observando a passagem do meio natural ao meio técnico-científico-informacional descrevendo os aspectos e processos essenciais para deixar clara a organização da divisão territorial do trabalho em diferentes períodos históricos do desenvolvimento da indústria no Brasil. Também vamos refletir sobre a atual configuração regional brasileira relacionando elementos da dinâmica espacial econômica e social ao processo de urbanização crescente do território. Num primeiro momento, vamos abordar a configuração da atual regionalização e a divisão do trabalho industrial no território brasileiro procurando identificar pontos relevantes e aspectos centrais para a abordagem geográfica. E, na sequência, veremos os espaços econômicos e a dinâmica regional brasileira frente à chamada nova revolução industrial. Para exemplificar, vamos reunir uma série de interpretações do geógrafo Rui Moreira que, no ano de 2004, observou a nova configuração regional interna do Brasil em virtude da divisão territorial do trabalho na indústria. Estudo da geografia regional. Podemos definir o objeto da geografia regional como o estudo da organização espacial e regional das diferentes regiões. Para este estudo, é necessário usar a classificação regional. Portanto, é preciso ter bem clara a noção de região para, por exemplo, compreender as diversas classificações regionais existentes no território nacional. O estudo da geografia regional brasileira trata dos aspectos regionais e a gestão econômica e social com planejamento para promover o desenvolvimento uniforme e fazer com que todas as áreas cresçam e se desenvolvam de forma equilibrada. Divisões regionais que o Brasil já teve. Até 1969, a divisão regional que vigorava subdividia o Brasil em regiões segundo suas semelhanças de ordem física ou natural, como clima, relevo, vegetação e hidrografia. Em 1969, o IBGE institui uma nova divisão regional levando em conta principalmente os aspectos socioeconômicos. Essa divisão deu origem a cinco grandes regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essa divisão, porém, não retrata mais a realidade brasileira. Por isso, é utilizada a subdivisão do Brasil em três grandes áreas geoeconômicas. A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Essa divisão reconhece que as características naturais, econômicas e sociais de uma região podem prolongar-se pelas áreas de um ou mais estados. Uma análise da geografia regional. Sobre a industrialização no mundo, podemos dizer que muitos países estão passando por um processo acelerado de industrialização, que transforma a mão de obra e gera uma maior qualificação dos trabalhadores e, consequentemente, possibilidades da entrada de novas tecnologias em locais e regiões regidas pelo desenvolvimento econômico, associado ao modelo de crescimento. As alterações mais significativas nesse processo ocorreram principalmente nas últimas três décadas, com a acelerada modernização dos equipamentos industriais e, principalmente, sofisticação de recursos tecnológicos para a atividade industrial. A atividade industrial é subdividida em dois grandes conjuntos que se diferenciam de acordo com os seus objetivos. Primeiro, as indústrias de bens de produção e, segundo, as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de produção correspondem às indústrias produtoras de mercadorias necessárias para a produção de qualquer outro bem industrial, como a matéria-prima que será transformada, as máquinas utilizadas, a energia consumida, a tecnologia aplicada e outros insumos. Em geral, esse tipo de indústria tem por objetivo abastecer as indústrias ou as necessidades da infraestrutura urbana e também rural do país. O setor das indústrias de bens de produção divide-se em outros dois subsetores. As indústrias extratoras de matéria-prima, sem, no entanto, as transformares, são os exemplos as madeireiras e as mineradoras, e o outro subsetor, o das indústrias de equipamentos ou de bens de capital, representando as indústrias que transformam concretamente a matéria-prima em bens industrializados ou semi-manufaturados. Por exemplo, a siderurgia, a petroquímica, a indústria de máquinas, entre outras. A indústria de bens de produção também é conhecida como indústria pesada, pois normalmente trabalha com enormes quantidades de matéria-prima e alto consumo de energia. Por isso também é restrita a escolha da localização geográfica deste tipo de indústria. São mais favoráveis os lugares que dispõem de matéria-prima em grande escala e altamente concentrada, como as áreas das jazidas minerais para uma siderúrgica e de sistemas de transporte variado e de boa qualidade para abastecer a indústria e permitir o escoamento rápido da sua produção. O setor das indústrias de bens de produção é conhecido também como indústria de base, pois representa o alicerce do desenvolvimento industrial de um país. As indústrias de bens de consumo se caracterizam pela produção voltada ao mercado consumidor, quero dizer, a população em geral. Para exemplificar esse tipo de indústria, podemos citar a indústria têxtil ou a indústria de alimentos. Existe uma separação nessa relação. De um lado, existem indústrias de bens de consumo duráveis, como os eletrodomésticos, os aparelhos eletrônicos, móveis e automóveis, e do outro, de bens de consumo não duráveis, alimentos, bebidas, vestuário, calçados, para exemplificar. Pensando na localização e distribuição industrial, podemos identificar quais são as indústrias que estão próximas à região onde vivemos? Pense nisso. A urbanização no contexto da análise geográfica regional. A urbanização tem a ver com o crescimento da população que vive nas cidades, sendo o ritmo desse crescimento maior que o ritmo do crescimento demográfico médio. Eu quero dizer que, para que ocorra efetivamente a urbanização em um país, é necessário que a população urbana cresça mais que a população das áreas rurais, através, principalmente, do deslocamento das pessoas do campo para a cidade. A análise histórica do processo de urbanização em diferentes pontos do planeta mostrou a forte inter-relação entre o processo de urbanização e o de expansão e desenvolvimento das indústrias nesses lugares. Não se verifica nenhum exemplo significativo de urbanização em áreas que não estejam envolvidas com a expansão industrial. A relação urbanização-industrialização se definiu a partir dos primeiros anos da Revolução Industrial. Naquele momento, no final do século XVIII, a população mundial beirava a marca de um bilhão de pessoas, mas apenas cerca de 25 milhões delas viviam em cidades, o que representa 2,5% deste total. A expansão rápida das indústrias por toda a Europa e, logo depois, em outros continentes, foi acompanhada de uma expansão também muito rápida do número de pessoas que abandonaram o campo e se deslocaram para as cidades, especialmente para aquelas onde ocorria concentração de indústrias. Esse processo se repetiu por toda a Europa até o final do século XIX e continuou intenso nos Estados Unidos por grande parte da primeira metade do século XX, período em que as regiões estavam vivendo uma fase de grande crescimento de instalações das suas indústrias. A configuração regional brasileira, o espaço regional. Para representar as tendências e as informações que expressam a dimensão geográfica no Brasil, podemos demonstrar as características de cada região de acordo com o geógrafo Rui Moreira. Primeiro, a existência de uma região de polígono industrial no território do Brasil. É a região entre Belo Horizonte e Porto Alegre que representa este polígono. Formou-se pelas estratégias distributivas dos planos nacionais de desenvolvimento e pela atração das trocas comerciais com o Mercosul. Não por acaso, essa região representou, ao longo da história, uma área importante no desenvolvimento econômico do país. Dentro deste polígono, podemos destacar o surgimento de novas áreas industriais pontuais, como a região de Campinas, São Carlos, São José dos Campos, em São Paulo, Santa Rita, de Sapucaia, Pouso Alegre e Belo Horizonte, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, e Porto Alegre e Caxias, no Rio Grande do Sul. É nessa região onde acontece o mais significativo processo de expansão econômica e demográfica das cidades médias brasileiras. Bem, o reflexo dessa regionalização evidencia a concentração macroespacial das atividades industriais na região centro-sul do Brasil. Nesse contexto, vale destacar ainda a predominância da localização dos serviços de exportação em cidades de maior porte e com melhor oferta de serviços. O maior peso das metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, na economia brasileira. E o maior dinamismo das chamadas metrópoles do segundo nível, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba e Porto Alegre, o que indica integração econômica e o foco no Mercosul. Outra região importante é o chamado complexo agroindustrial. Essa região apresenta, junto com a região industrial, uma configuração importante na dinâmica territorial do país. Consiste na extensão do território que avança das fronteiras da região sul para as fronteiras com a Amazônia e Nordeste e que se sobrepõe ao território da região do polígono industrial. Para dimensionar melhor, podemos falar que a fronteira agrícola evoluiu no seguinte dinamismo histórico. Iniciou no noroeste do Rio Grande do Sul, nos anos 40 a 50, avançou posteriormente com o trigo e a soja no oeste de Santa Catarina e depois para o oeste do Paraná, nas décadas de 50 e 60, e finalizando com o Mato Grosso do Sul em 1960 e o Mato Grosso em 1970 até 1980. Outra configuração presente é a região da difusão da agroindústria e indústria de não duráveis. Ela apresenta indicadores e elementos característicos, como a fruticultura irrigada no nordeste, combinada com novas áreas de produção industrial de bens não duráveis e migradas do sul e do sudeste. A difusão da agroindústria nas regiões dos cerrados da Bahia, do sul do Piauí e do Maranhão, por exemplo, onde avança o domínio do complexo agroindustrial da soja. Os espaços econômicos e a dinâmica regional brasileira frente à nova revolução industrial. Vamos pensar a partir dos anos 90, quando acontece a chamada nova revolução da industrialização. Este período é marcado pela grande inovação tecnológica, pois desenvolveu os mecanismos de produção, transporte e comunicação. Na indústria, é sabido que, a cada dia, o homem foi sendo substituído por máquinas e robôs. Por outro lado, os meios de transporte tornaram-se rápidos e possibilitaram transportar grandes cargas a qualquer distância. O telefone, o fax, o computador, a internet, as telecomunicações via satélite, o celular, entre outras inovações, possibilitaram a comunicação instantânea, marcando o período de acesso global às informações. Devido a essa evolução, as empresas transnacionais se tornaram cada vez mais móveis e dinamizaram suas buscas por lugares mais rentáveis, de menores custos de produção e com maiores possibilidades de ampliação de mercado de consumo. Isso aumenta a exigência do capital da maior mobilidade, quanto às vendas de mercadorias e instalação produtiva. E o resultado disso? Os países abriram suas fronteiras comerciais e produziram blocos econômicos. O Mercosul, a União Europeia, o NAFTA, a APEC. Em um mercado ampliado como o Mercosul, as empresas transnacionais podem escolher muito melhor onde investir suas instalações industriais. Mesmo se instalando em algum lugar do Nordeste brasileiro, por exemplo, Fortaleza, fica assegurado à empresa a interligação com os centros, devido às possibilidades de comunicação instantânea e transportes rápidos, podendo assim vender seus produtos a São Paulo, Buenos Aires, Santiago, independente. Desde as últimas décadas do século XX, o capital tornou-se mais móvel no mundo inteiro, o que generalizou os modelos produtivos e tecnológicos capitalistas. E, ao mesmo tempo em que são generalizados esses modelos, os centros produtores de tecnologia ainda se mantêm nos países desenvolvidos. A capacidade técnica mundial se ampliou vertiginosamente, porém, a propriedade do conhecimento tecnológico e técnico é assegurada por rigorosas leis internacionais e ficam sob o controle de alguns agentes capitalistas sediados em alguns poucos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que as tecnologias de ponta se expandiram e continuam a se expandir pelo planeta, a propriedade e a capacidade produtiva desta alta tecnologia se restringem a alguns países centrais. As inovações tecnológicas na indústria substituem cada vez mais a mão de obra, tornando o desemprego uma questão de ordem estrutural do setor secundário. Para a agricultura, o processo também se torna cada vez mais industrializado e mecanizado e não permite o aumento dos postos de trabalho, o que cria uma preocupação na distribuição da força de trabalho de um determinado país ou região. Nas grandes cidades dos países pobres, o que absorve o excedente de mão de obra são os serviços e o comércio, principalmente o comércio informal. Por outro lado, o capital, em virtude do mercado financeiro e das condições das taxas de juros, além dos investimentos em imobiliários, se reproduz por ele mesmo e não precisa dos mecanismos de exploração do trabalho e trocas de mercadorias. Nessa linha de raciocínio, podemos afirmar que, atualmente, o capital se liberta da necessidade de mão de obra, aumentando o desemprego e o empobrecimento da população. Em virtude da maior concorrência no mercado internacional e dos altos gastos dos capitalistas para se manterem no sistema, somente algumas empresas permanecem nesse processo, agregando outras que foram incapazes de sobreviver nesse contexto. Assim, somente algumas grandes empresas dividem os setores produtivos atualmente, evidenciando uma excessiva concentração de riquezas no mundo. Em relação à cultura, podemos observar que, devido à maior mobilidade produtiva e o domínio do mercado mundial restrito a alguns grandes capitalistas transnacionais, se reproduzem elementos de uma cultura que se torna global. Com a publicidade e consumo de produtos, são divulgados hábitos, comportamentos estéticos idênticos para todo o globo. Isso faz com que certos gêneros de vida sejam disseminados e influencie as populações em qualquer parte do planeta. É importante dizer que o modelo de vida norte-americano, o chamado American Way of Life, tornou-se o gênero de vida marcante na produção de uma cultura globalizada, jeans, fast food, relações sociais capitalistas. Isto se justifica em virtude da constante mobilidade publicitária que acompanha o incrível dinamismo atual de geração de novos produtos e faz com que algumas culturas locais sejam absorvidas e então divulgadas ao mundo inteiro. Toda essa relação causa, ao mesmo tempo, a generalização da cultura americana como global e a ampliação das possibilidades de identificação cultural devido à mobilidade e multiplicidade cultural divulgada nas grandes cidades do mundo inteiro. A ocupação e desenvolvimento urbano na Amazônia Legal Essa abordagem é feita sob dois aspectos. Um trata do crescimento em tamanho e quantidade das cidades, comparando o recenseamento de 1991 e de 1960, quando começaram a ocorrer as grandes transformações da região da Amazônia. O outro aspecto trata das questões ambientais e sociais que estão, intrinsecamente, ligadas. O início da ocupação urbana na década de 60 trouxe um crescimento urbano com condições de infraestrutura mínimas e também indicadores sociais desfavoráveis, principalmente graças ao descompasso entre as ofertas dos serviços de abastecimento e tratamento e tratamento da água e do esgotamento sanitário. Nessa época, surgiram projetos que visavam a apropriação capitalista da fronteira, como a criação da Zona Franca de Manaus, além do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, como definidor de estratégias de urbanização de polos de crescimento e ocupação na Amazônia. A geógrafa Berta Becker interpreta a urbanização da Amazônia como tendo duas dimensões, do espaço social, que se refere à integração econômica, e do espaço territorial, que se refere ao crescimento, multiplicação e arranjo dos núcleos urbanos. Algumas situações explicam o papel desses núcleos urbanos de ocupação na fronteira, o fator de atração dos migrantes, o núcleo como base da organização do mercado do trabalho e como local de ação política e ideológica do Estado. Na ocasião do Censo de 1991, a porcentagem da população urbana da Amazônia, em relação ao seu total, era inferior à média nacional, mantendo uma relação proporcional semelhante à de 1960. Apesar disso, 55,2% da população já vive em áreas urbanas, pois a taxa de crescimento da população urbana e total foi superior à média nacional. Este crescimento, indicado no Censo, pode ser explicado por um conjunto de ações governamentais, como projetos agropecuários e fortalecimento da industrialização e da comercialização de produtos extrativos minerais. Ainda sobre esse crescimento, podemos citar alguns aspectos. Embora tenha sido impulsionado pela expansão da fronteira agrícola, o crescimento populacional ocorreu nas cidades. E ocorreu junto à rede viária. Os antigos centros, junto à rede fluvial, dependendo da sua localização, conseguiram acompanhar o crescimento. Ocorre atualmente um desmembramento da malha municipal, por motivos políticos e de interesses econômicos, que geram excessivos aglomerados sem caráter urbano. Sobre o aspecto que relaciona questões sociais e ambientais, existem fatos que fizeram com que o rápido crescimento urbano e a ineficiência das políticas sociais causassem uma deterioração da qualidade de vida das populações desses núcleos. Surgiram ainda problemas ambientais decorrentes desta urbanização sem planejamento, como a contaminação de lençóis freáticos por fossas negras. Todos sabem que o saneamento básico é um dos fatores essenciais para o desenvolvimento urbano, mas, nesse caso, é deixado de lado. Exemplo disso é o Planasa, Plano Nacional de Saneamento, que, por motivos econômicos, estratégicos e políticos, preferiu o fornecimento de água em detrimento da coleta e tratamento de esgoto, dos núcleos urbanos da Amazônia. Tendo em vista esse cenário como promover um modelo de desenvolvimento, que modelo de desenvolvimento se quer para a Amazônia? Pense um pouquinho. E, ainda, como viabilizar um projeto para a Amazônia que aparelhe os núcleos urbanos e assegure a cidadania de suas populações? Vimos e salientamos que são essas questões muito complexas, sem resultado absoluto e imediato. No entanto, existem algumas iniciativas que podem, desde já, ser aplicadas. Racionalidade no uso de recursos, valorizar e utilizar as diferenças como potencialidades únicas em recursos naturais e humanos, descentralizar as decisões em uma nova forma de planejamento governamental e incluir todos os segmentos em uma gestão democrática, articular os municípios com as demais esferas do poder governamental. Enfim, cada questão deve ser tratada de forma particular. E, a partir disso, devem ser tomadas as decisões específicas a curto, médio e longo prazo. No que diz respeito às disparidades regionais, cabe frisar que foi possível observar e identificar uma grande fragmentação do espaço econômico regional, além da lógica de concentração em determinadas regiões. Tais disparidades acentuam os problemas sociais e as disputas políticas. Para refletir, podemos deixar a seguinte questão. O planejamento territorial, como ferramenta de tomada de decisão, aparece como possibilidade de reorganização dos espaços produtivos? Para a dica de estudo dessa aula, podemos destacar o livro A Urbanização Brasileira, de autoria de Milton Santos. Nessa obra, o autor aproxima uma análise das características do crescimento urbano no Brasil sob o enfoque dos processos sociais, econômicos e territoriais como os instrumentos centrais de análise. A obra mostra ainda uma reorganização do território e identifica os elementos de estruturação do espaço, evidenciando uma tendência de desmetropolização das cidades brasileiras, em oposição ao fenômeno de metropolização, que foi dominante até meados dos anos de 1980 e maior responsável pela fragmentação territorial. Por hoje, seria isso. Bons estudos. Bons estudos. Obrigada. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.